É ele, é esse que a gente fez, que nós vamos buscar, depois do incidente. Ele foi! Obrigado, sim. Olha o bicho mesmo, cara. Olha só, olha lá. Saco merda. Vem, porra! Surpresa! Êêê! Certa aí! 아 apa r r r r r r r r r u OOOOOOOOOOOO OHH F**k Marigalho OUBA OUTA Desemolina F**k HAHAHHAHAHA F***** Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.